E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando... Tá de preto, tá com a bufada, né, velho? Ó, ó, ó Ele tá de preto E sou sujeito homem Você é um calango, clava o fato de Johnny Aí, na moral, chegou no improvisado, tá ligado, meu parceiro Que você me sentiu frustrado Porque você é uma bicha louca Nem macete de GTA Vai nascer que dance na sua boca Aí, na moral, meu parceiro Se liga, vou lá, meu parceiro Que tá ligado, que tá vestido de samba e enredo Aí, na moral, pode pá Aí eu vou chegando aqui só pra improvisar Porque, parceiro, você é imundo Se tirar esse aí, Max, pronto Uh, matou todo mundo Aí, na moral, com esse cheiro podre Aí, meu parceiro, tá ligado, aqui vou vir Eu vou, parceiro, aqui nunca vou desistir Então, parceiro, me apresenta o seu MC Brahim Porque, parceiro, eu vou numa semana Você tá com esse Vick, tá com o meu lá na Ugoiana 15 conto, tá ligado, tu tá tonto Eu vou falar no boladão, pulseiro Aí, na batalha, tu vai dar o redondo Segundo round, direito de resposta MC Pelé, mais 45 segundos Solta essa porra aí, ah E aí, Casmu, tô com o seu boneiro Pega a visão aí, pega a visão aí Olha só, neguinho, tá no palco Você quer redondo Segura aqui, dá no meu morador O bagulho é louco, olha só que eu vou gastar Se liga, eu não vou falar, olha só que eu não vou falar Olha só, é o kit, não quer, esse tênis eu usava antigamente Só fazendo o Big Mac Aí, meu Deus, vai ter me gastar Se liga, no bagulho, eu vou ter que te falar Eu sou frustrado, tá de sacanagem Ah, do MC que foi me lendo Pupilela lá, trindante Ah, me lembrei Vou adiante Eu humilho lá e te mato aqui no tanque Sabe por quê? Se fudeu, frustrado eu vou ser de tão ruim Até o teu pé morreu Aí, me taparando o sol, só vacilou Que eu chego e te mato nessa improvisação Caralho, rapaz Segundo round, mais 45, que eu sou do MC Pelé Senta aí Aí, 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 aí Vou dar um ataque com o meu fininho Tirar o perigo do nariz Já tô tocando violino, caralho Tô te gastando e você tá detorando E eu tô aqui brincando Olha só, minha rima que não para Falou do meu relógio e essa porra aqui Cordão de lata Qual foi? Você quer virar lata Se liga no bagulho que minha rima nunca embaça Redonda o cacete Olha só no sonorex Faz o macete no RedTube pra conseguir fazer sexo Ah, então bate o pé daqui Moleque, você nunca vai ser melhor que Orochi Pelé MC Sabe por quê? Eu vou além Quem é Abraim? O MC que não tá comendo ninguém Olha só Tu se fudeu, eu vou te falar Nem fama de MC com mulher vai te ajudar Segundo rato É o dia do dia Quarta, MC Ibraim, quarenta, cinco, cinco Troca de lugar Ô, falou do meu pai, né, seu fusão? Ó Ó, tu é cruel Tu falou do meu pai agora Meu pai foi pra ele mesmo, né, tipo, vai pro seu Aí, na moral, meu irmão Aqui nessa missão Tá ligado o rap, meu parceiro é de coração Aí, parceiro, cê usa bem essa o queixa Eu tô com violino, sua namorada toca Boquete Na moral, falei errado, parceiro Pode crer Se liga aqui, parceiro, nesse proceder Nem papo de boquete Nem papo de boquete Sua moeda Vem vídeo, só como se liga, mostrei no Snapchat Aí, na moral, como tu quer me gastar? Se liga no meu pai, porque eu vou improvisar Cê falou que meu pai morreu, eu vou o dia inteiro Caralho, você quer mexer com essa roupa, eu te conviro Aí, na moral, meu irmão, eu chego na missão Aí, parceiro, aqui, tu é pé de coração Eu falei de governo, parceiro Nesse prof CD, em cima desse estudo mental Eu mato você Aí, meu parceiro, pode pá Eu vou chegando aqui, parceiro Pra improvisar, famoso, parceiro, tu é cruel Você é famoso, tem curtida Mas vem com essa porra de pasteleiro, esse chapéu Aí sim, família, escura aí, dia vinho Agora, meu irmão da LT, que vota É, tem H não É, LT, LT Pelé, tá legal? Pelé veio, parceiro, pô, o gol Votou a LT, vai pro Pelé, então me diz vocês Baluco pra quem gostou da rima do freestyle do MC Pelé Porra, quem gostou da rima do MC Ibrahim